Parte de uma organização criminosa foi presa pela polícia em operação do grupo de repressão e combate ao crime organizado Greco na noite de ontem e madrugada de hoje. A repórter Gorete Santos acompanha o trabalho da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira direto do Greco. Oi Gorete, quais são as informações? Bom dia. Bom dia, Nath, a você e a todos que acompanham a notícia da manhã. Na noite de ontem ainda foi preso o Leonardo Oliveira da Costa, conhecido como Léo Gordinho, na cidade de Timon. Outras quatro pessoas já teriam sido presas na manhã de hoje. A gente está aguardando o coordenador aqui do Greco, o delegado Tales Gomes, para nos conceder mais informações a respeito desta operação que está em andamento. Uma das suspeitas é de envolvimento nos incêndios a ônibus ocorridos aqui na capital. Para quem não lembra, o Léo Gordinho já foi preso outras vezes pelo Greco, o grupo de repressão ao crime organizado, aqui em Teresina. O delegado Tales Gomes chegando aqui, portanto, o delegado Tales não pode ainda fornecer informações, Nath, porque a operação está em andamento. Então, a gente falava a respeito do Léo Gordinho, para quem não lembra, ele já foi preso outras vezes aqui pelo Greco, e, inclusive, em participação, assalto a banco também. A ação mais conhecida foi contra a gerente de uma agência do Banco do Brasil, na zona sul de Teresina, Salviga, no ano de 2017. Os filhos dela foram feitos reféns, enquanto ela foi levada até a agência para fazer o saque desse banco. O Léo Gordinho foi preso, na época, inclusive, supostamente, em uma orgia, também no município de Timur. Ele foi solto pela justiça, foi novamente preso, ou seja, ele tem, na verdade, uma série de crimes aí, pelo menos, sendo respondidos. Ele é acusado também de tráfico de drogas. Daqui a pouco a gente volta com informações mais precisas acerca desta operação, Nath. Pois é, Nath. Há pouco nós havíamos mencionado cinco prisões já ocorridas aqui em Teresina e também na cidade de Timur. Atualização, são dez prisões até o momento. Uma delas ocorreu exatamente em Timur, trata-se do Leonardo Oliveira da Costa, o Léo Gordinho, já bastante conhecido do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, porque ele já foi preso também outras vezes, além dele, outras nove prisões. O delegado Thales Gomes, que é o coordenador do Greco, só adiantou que todas as informações detalhadas serão repassadas durante uma entrevista coletiva, marcada para as 11 horas da manhã. Por enquanto, as informações são apenas essas, mas a gente atualiza aquilo que nós falávamos no início a respeito do Léo Gordinho. Ele já foi preso outras vezes, já foi preso por tráfico de drogas e também por envolvimento em assaltos a banco. Uma dessas ações mais conhecidas, que teria participação dele, ocorreu na zona sul, aqui de Teresina, contra uma gerente de uma agência do Banco do Brasil. Os filhos foram feitos reféns na época, o namorado dela também, esse caso aconteceu há mais de dois anos. E o Léo Gordinho já havia sido solto pela justiça em função dessa ocorrência, depois foi preso novamente e agora, mais uma vez, com a suspeita de envolvimento dos incêndios a ônibus aqui na capital. Nádia.